Só queria nesta hora te agradecer A cruz que suportaste sem merecer Pregado no madeiro pra nos salvar Seu sangue foi vertido por nos amar Sofreste sim, calado sem manifestar a tua dor Seu sangue foi vertido por amar o pecado Morrendo incriminado entre dois ladrões Morreste sim Mas nem a morte teve forças pra te pedir Se morreste no calvário, hoje vive em mim E este amor se estende em muitos corações E este amor se estende em muitos corações Chegar até o fim Pois a cruz que suportaste Era pra doer em mim No final quando um brado Ecoou na imensidão Pai entrega o meu espírito Em sua mão Sofreste sim Calado sem manifestar A tua dor Seu sangue foi vertido Por amar o pecado Morrendo incriminado Entre dois ladrões Morreste sim Mas nem a morte teve forças Pra te impedir Se morreste no Calvário Hoje vive em mim E este amor se estende Em muitos corações Morreste sim Mas nem a morte teve forças Pra te impedir Se morreste no Calvário Hoje vive em mim E este amor se estende Em muitos corações Só queria Só queria Nesta hora Te agradecer Te agradecer Oh, o que você quer E este amor se estende Se morreste no Calvário Se morreste no Calvário Se morreste no Calvário